Ainda falta menos de um mês para a Páscoa, que este ano será comemorada no dia 17 de abril. A expectativa da indústria de chocolate, em sumo por natureza das comemorações, é ir além das vendas no período anterior à pandemia. O crescimento pode chegar a 20% na comparação com 2019. Para o mercado de chocolates, a Páscoa é o grande evento do ano, de forma ainda mais forte no Brasil, país que celebra estes momentos de conexões entre as famílias de maneira única. Nos supermercados e lojas que vendem chocolate, já é possível ver uma diversidade dos produtos expostas, o que se torna atrativo principalmente para o público infantil, como é o caso de Talita, de 10 anos. Eu quero ganhar um rodo de Páscoa, e todas as crianças ganham. E é assim, uma data que tu sempre fica com aquela vontade de receber, porque é chocolate de estudo na Páscoa, né, Talita? Eu quero ganhar um ano de aniversário que está chegando de abril. Na mesma época da Páscoa? É. Essa será a primeira Páscoa com comércio reaberto desde o início da pandemia, o que é um atrativo a mais para lojistas e consumidores, que passaram os últimos dois anos fechados ou então com a entrada restrita. Este fato, por si só, deverá garantir um volume de vendas maior dos produtos, independente dos seus valores. Pesquisa encomendada pela entidade ao Instituto Cantar, mostra que a indústria de chocolate produziu 511 mil toneladas de janeiro a setembro do ano passado. Um crescimento de 44%, quando comparado com o mesmo período de 2020. Esse ano a gente está com expectativa bem melhor, né? Tendo em vista os últimos dois anos, que a gente estava aí na pandemia, no pico mesmo da pandemia, né? A gente começou o ano de 2020, se estendeu para 2021 e a gente sentiu que teve uma queda nessa venda de ovos de Páscoa, até porque as pessoas estavam priorizando outras coisas, né? Para esse ano a gente está com expectativa aí muito boa, as tendências são de melhorar a venda nesse segmento, né? Quando chega Páscoa, a gente já vê as exposições de ovos de Páscoa, a gente já sabe o que significa, a criançada também já fica aí animada. Para esse ano de 2022, as expectativas são muito boas, a gente tem aí uma tendência em crescimento nas vendas, né? A gente espera que cresça, em média, aí uns 30%. Em 2020, ano que tudo fechou e o comércio de chocolate se valeu das mídias sociais e do delivery para sobreviver, o setor apresentou um incremento de 2,4%, em comparação com o ano anterior, representando um montante superior a 11 bilhões, valor estipulado pelo consumo doméstico. Foram produzidos, então, cerca de 8,5 mil toneladas de ovos e produtos de Páscoa. Este ano, a expectativa é das melhores. A nossa expectativa para esse ano de 2022 é uma das melhores. Devido aos dois anos difíceis de pandemia que a gente tivemos, né? E aos decretos, a gente teve que reduzir um pouco, até mesmo fechar a loja, mas com os números diminuindo, a gente tem uma expectativa muito grande. Apostando em novidades, sempre tentando trazer o melhor, o conforto para os nossos clientes, o melhor atendimento, né? E estamos aqui, de portas abertas, esperando. E aí Tchau.